Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Peraí, você tá querendo comprar aquela skin, mas você não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A Neste Store vai te salvar nessa daí com o upgrade, que é o seguinte, você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com dinheiro e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem! Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pé na porta, fechou? Então corre lá, Neste Store, melhor loja de skins do Brasil. Não é fingir, não é fingir, não é fingir. Ah, me cagou. Beleza, beleza, Taru. Mais um meio, mais um meio. Capricha, Taru. Perda, tá abriando tudo! Capricha, Taru. Mata os caras, mata os caras, mata os caras, da direita. Capricha, capricha, guys. Galera. Que isso? Beleza. Pode abrir, pode abrir. Bota no meio, guys. Abre junto, um, dois, três, e... C4, não abre não, não abre não, C4, não abre não, C4, não abre não. Boa bala agora. Toma! Quem não abre o que? Tá tirando? Você tá tirando na favela? Tem que abrir duro e tem que dar firme, C4. Aqui eu dou, aqui eu dou pra c4. Mano, no coqueiro eu dou. Falei, eu dou demais, C4. Que isso, Taru, é chique. A chiter, tá chique. Meio, coqueiro. Kocovski, Kocovski. Ah, redinho, para de cagar, redinho. Bora. Ganhado. Toma o tiro, toma o tiro. Toma o tag, tomo o tag. Nossa. Ah, tem dois parados costa, mano. A maninha tá miada e o Mychalto peça, tá lá com ela. Tá com ela embaixo. Mais um, Gogo. Vazou, vazou, vazou. Peguei ao meio. É up scout, up scout. Scout varanda, mano. Scout varanda, marca na volta. Pera, pera. Segura que eu vou ganhar. Como é que era? O cara me empinou tudo aqui na rampa, tadinho. Entrou. Eu vou deixar fundo aqui, ó, escuro. 3, 2, 2. Mais dois fundos, mais dois fundos. Boa, mais um fundo. Mais um fundo. Um, boa. Passando. Boa, morreu. Eu vou fazer barulho dando o Blackson, os caras vão me escutar. Ah, tá indo para você. Passou um rampa. Passou um rampa? Eu acho que não. Acho que não, tá no fundo ainda. Fundo, tá. É muito bait, mano. Fundo, fundo, tá fundo. Aqui na frente. Eu vou bangar uma, pra gente abrir. Fundo vários, nada escuro, velho. Azul, 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 azul. Ai, faltou a bang. Faltou a bang, a segunda bang. Deco atrasado, deco atrasado. Pode ser varanda, né? Não, ainda não. Mais um, mais um fundo. Qualquer avançada, pegar a arma nele. Não passou, não passou, não passou. Tomou Scout B, galera. Tomou B. Ah, tá de sacanagem. Mortou um. Tá bem fundo, tá. Tá marcando a arma, com certeza. Ai, mate esse cara. Ganhou. Passou, passou. O cara jogou arma lá pra trás. Peguei, peguei, bora. Tem round, tem round. Não tem nada, pra ganhar. Vai três, não. Fundo, vai. Vai descansar. Tem um, não tá. Tem um, não tá. Eu tenho pedra. Map em vivo. Tá ótimo. Tá direito. Eu vou abrir, eu vou abrir. Nossa, eu vou pegar na faca. Aqui é bizarro. Ai, eu caí no bait. Eu sou um lixo. Vou pegar meio, vai pegar meio. Baguei, baguei, baguei. Vou pegar outro, vou pegar outro. Só vai. Abduro e dá gostoso. Quina, esquina, esquina. Voltou, voltou, voltou. Mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Tudo bem, galera. É Ralf deles. Fundo, fundo. Fundo vários. Meu Deus. Escuro baixo, escuro baixo, último, guys. Escuro baixo, foi lá do meio. Boa. Ó, namorando varanda. Tem meio bem. Tô banga, banga meio. É, meio, 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 meio. Ai, foi mal, foi mal, foi mal. Tá do varanda. Ai, tem um varanda parado. Vai passar varanda. Onde é que tá mirando? Tem um CT. Tem um escuro baixo. CT. Nossa, aqui é aquele lanker, mano. Vamos botar B, vamos botar B. Ai, estra. Dois e meia, dois e meia ficando. Dois miagos. Acho que é um miagos. Ai, venho. Passou só um, só miagos. Só um pra B, galera. Pode entrar na mira. Tô muito cega. Tem buraco e um cacheador. É, fechou. Ah, voltou. Voltei, voltei, voltei. Voltei pra cá. Vai, espera, vem. Bora, vai embora, vai embora. Eu acredito. Eu ganho já. Eu só não falei do outro porque tá miado. Eu não acredito mais. Ah, eu só não ganhei porque ele tava com esse armamento aí de nuba. Ai, meu Deus. Calma, calma. Ele vai dar pré-fire aí, calma. Ele vai dar pré-fire aí, eu mato. Falei? Boa, vamos, vamos. Tem mais um, tem mais um ainda. Deixa eu pular aqui, pera. Calma, calma. Tem uma varanda ainda, guys. Vou cravar do meio. Varanda, do meio. Vou pular esse carro, guys. Peguei CT. Ah, para a mira agora, para a mira agora. Arruma tudo. Onde é que tava o outro? Acabou de montar B. Acabou de montar B. Um, 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 um. Pô, era isso. Pegaram pra ele. Peraí, deixa o Vital não botar. Tem um, man. Esse cara é o que bangou. Essa mina aí é danada. Ah, é bombe. Ah, velho. O Vital nunca entregou esse aqui não, mano. Eu achei que ela tava embaixo. Ai, nem moro. Não, é uma P-Bomb, velho. E um carro. Aqui você tá péssido. Falta B. Mas ele tá avançado ainda? Eu acho. Peguei varanda 1. Tem CT. CT 1 e 1B. Boa, Gogo. Matou, matou B, matou B. Calma. Vai entrando, Gogo. É bizarro, brother. A Aninha, ela tá... Ai, tem porta meia. É fada. B, meio, 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 meio. Chegou a bomba. Mais um. Uma W e um CT, né? Mano, é um B e um CT. Um B e um CT. Um B e um varanda. Nossa. Desboquei pra sair. Ai, CT, 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 CT. Up bomb, acho que é esse. Ficou a bomba, em cima do bomba, em cima do bomba. Aí, ó. No bomba, eu não morro. Nossa, mais CT. Smok, ele não acaba pra sair. Ele não acaba pra passar. Acho que é os dois C3. Os três C3, os três C3, acho. Mais dois, mais dois CT. Boa, mas um tava lá atrás, gente. Pode tá varanda já, pode tá varanda já. Tá lá atrás, lá atrás. Não tem como dar a temperatura não. Fantei pro fundo, tá? Tá, CT, CT, CT. Uma abridura? Vamos abrir junto? Não, não sei. Eu acho que... Uma abridura não. Beleza. Vamos no shift aqui. Vou bancar quando você quiser, patrão. Um carro e meio, time 4, um scout. Salte carro, mano. Já fez. Salte carro aí. Vou pegar minha arma aí. Bem a nossa, bem a nossa, guys. Buraco, buraco. Porta, pode tá porta. Eu tô longe, guys. Eu tô longe, guys. Tá perto. Vou pegar bem atrasado aqui. Camerando escuro, tá? Quer smoke escuro? Faz uma pesada, demora um pouco pra fazer. Pode ir me dar rampa, pode ir me dar rampa. Faz smoke, faz smoke, tá te help. Eu vou IPK, não. Entrar toda a porta aí, guys. Ai, buraco. Boa. Eu escolhi um rampa, eu escolhi um rampa. Meio, 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 meio. Boa, matou. Smoca a janela. Meio, guys. Meio, meio, meio. Mais smoke, mais smoke. Boa, boa. Só espirta bem, só espirta bem, guys. Meio, meio, betarum. Só guarde. Alpia, alpia, mano. O X-Tena. Alpia, alpia, alpia. Alpia, alpia. Alpia, alpia, alpia. Ah, parou. Você ganhou, né? Varanda, varanda, João. Pelo menos Impossível mano Aaaaaiiiiiiii Cuidado cara rinchar escuro cima viu Calma, 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 se liga, se liga, calma Eu vou esmocar aqui Volta a bataliza Vamos espírita B, vamos espírita B Deve ter um cara avançado, deve ter um cara avançado Cuidado Pode, pode, pode esmocar, acertei já Puxando a varanda Na porta, na porta, na porta, parada A varanda não rancou Ah, o X-T era aqui X-T era, vou chamar O Bzinho Só vai, só vai, só vai Só foi, só foi Eu vi, acho que tem dois BB ainda, na verdade Só garante o horn Acertei, acertei Vou pegar essa cara pra plantar Tomou a bug Ô guys, entrou e matou Ai guys, ô guys Tô muito séria Tô de boa nenhuma Meado, mais um pouco de vida Não, não, esse aí eu não sei É tá escuro não? Toma a cheira, toma a cheira Boa Ah, ele furou a smoke Ok, dois fundos, dois fundos Dois fundos, dois fundos Dois fundos, acelera a varanda Bora, bora, bora Já tem um varanda passada Voltou, voltou pra varanda Voltou pra varanda Só tem um fundo aqui agora Mais um bomb, mais um bomb lá Escuro baixo, escuro baixo, escuro baixo Não Cadê ele escuro baixo pra nós Vamos botar já, já, pera Dentro do bomb Valeu, foi mal minha Mais um Bomba fundo guys Bomba fundo lá Fundo, 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 último Fundo, último Tem tempo, pai Ele tava dentro da casinha Dentro da casinha, tarô Pode tá azul ou casinha Dado com o tempo Dado com o tempo Ele sumiu, deu a volta à varanda Ah, ele tá dentro do bom biado Dentro do bom biado, tarô Fiz um, hein Tá escondido atrás da caixa Boa Varanda lá atrás Sequenta o fundo, tá? Meio meado Morto Ah, filha da mãe Carô, muito rápido, véi Só não deixar ele passar agora, Redin Ah, não Não tocou nada na B, vai ter help Puxa o meio, puxa o meio Smokou meio avançado Ele tá correndo ali Ele tá correndo Nossa, não Eu ia formar um Puxa o escuro um Ai, que deli... Ai, ele acha que eu sou bobinho Acho que eu sou bobinho, gente Puxa o meio, então Puxa o escuro ou ruxa o meio? Não, não, escuro nada, escuro nada Ruxa o meio Uma varanda Peguei um fundo Boa, boa, tá, tá Uma varanda Vai ter mais um, vai ter mais um Vou pegar esse cara da varanda pra nós Pera Um B de help, B de help Consegue tirar a mira ou ganhamos Pra eu pegar ele? Isso é avançado mesmo Passa pra lá na caixa aqui Vai ter mais uma varanda agora Mais outro meio, outro meio Tem que pegar esse cara do meio aqui Tava close aí Pode tapar direito, inclusive Quebou, quebou Varou, 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 tá? Varou mesmo Parou outra? Tô maluco não? Tem uma caixa aí, caro Embaixo, embaixo Mas tá sem tempo, cara É, varanda ou varanda, guys? O B tá escuro Dois CT, dois CT Foi calco Tomou varada Subiu B, um Porta A, B, guys Nossa, o macho não saiu É, nossa, não vem Varanda, varanda, varanda Boa, boa, boa Só vai, guys Só vai, só vai Só W Dois varanda Forte, velho, varanda Usou a linha de escudo Que feiura, galera Fizou um APB, APB Ah, é, o B, vai C4, 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 vai Ai, não peguei Isso aí é pra tomar O que é essa, véi? Três caras varanda, mano Pisto, 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 pisto Pisto, pisto Tomou molotov e a ganha Ele vai abrir um dos Não Como pisto, pisto Eu tá me vendo Tirei 40, não Meio, 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 meio Tomou varado, tomou varado Pega ele depois aí, laranja Bate já, bate já Bate Bate Bocca, cd Bocca, cd Vou smoker, calma Vou smoker A smoker errada Mano, da B não desceu Isso que é uma bizarra Alfa e varanda Eu vou pro maior varanda, calma Eu tenho mole Pode ter RKZ, não, né? Descendo o B agora Dois meio, dois meio, dois meio Pode ter varanda? Pode sim Passou, passou, passou Passou, passou Nossa Não, não, fechou tu Não, fechou tu Varanda último RKZ, RKZ H&D, H&D, fechou Boa, vamos Tem casinha Terminou no meio Terminou, pode passar agora Fechou, pode passar agora Caramba, é na varanda Cai, quebra, cai, quebra Passou, passou buraco Vários Buraco, vários Peguei porta, um Tem mais um, fez barulho Peguei a do fundo Pia deles, guys Off e meia, off e meia Vou quebrar aqui, tá? Peguei porta Na direita Eu na direita aí De vocês Aperta, apera aqui Tá aberto aqui, tá no mesmo medo de nada, eu acho Eu juro que eu vi alguém Ó o tempo, ó o tempo Eu tenho que ir agora Tá no caminhão Aperto X1, X1, Tarou É você, pai Tarou, eu sou mais você, gostoso Tá com muito, irmão Só vai Que é isso, Tarou? Que que é isso, Tarou? Tomei Deu um profundo ainda, tá? Nossa, ele pulou de alto Boa, boa, boa Boa, Red Você joga Nossa, vanda Como é que eu te ajudo? Que uma bang? Não, não, não Quero nada, quero nada Quero nada Tudo que eu tenho Eu tenho até aqui Tudo que eu preciso já tem Então, tira a cara Tá de boa, tá de boa Relaxa É, ganha eu não tenho Ah, que? Mano, ele comeu muito rápido Mano, o Tarou tá com muita mira Eu trolei Que isso, mano Vai ser na da Elisa Muito mirada, Varanda É aí mesmo? Fundo é meu Fundo é meu Fundo é meu Fundo é meu Tá, tá Varanda 2 Varanda 2 Tá mirando Que isso, tá mirando escuro Tá voltando mesmo Tão vindo aqui, tropa Ah, é? Meio, cuidado o Varanda Aí, velho Peguei um Tem qual, Tarou? Aqui não Tá com o escuro comigo Vagarei duas Sem dois Ai, Tarou Acabou o cheiro que você dá Eu me morro Gostoso Tá B, mano Olha essa linha Mano, ela joga bem, mano Tem que respeitar a linha Tá com muita mira, irmão É, sim Esse nível aí é fake dela Cara, não passou Não passou, relaxa Ui Tô ligado Ué, galera Só sai vazado você Só sai vazado Sumi, vazei Sumi, vazei Sumi, vazei Tá meio aqui Olha Ah, cagou o inimigo Ai, voltamos Tchau